E aí Desculpa, você falou eu tava... Não falei, eu tava falando pra o Leila A barbinha veio aqui, parece que a barbinha já tem Aí, aí! Mas eu vou filmar agora, quer ver? É, dá pra filmar Vou filmar o grande Kenny Depois nós põe no YouTube Vai lá, o Kenny Fica ali onde... Essa imagem é boa Agora eu dei coragem Agora você tem coragem Ele não é tão maldoso Jair, por favor Ele equilibra bem, porque esse aí eu caio Olha, vai lá perto daquela moita Olha o eco, que legal Tem uma árvore no caminho Olha onde? Pronto Agora você vai querer Agora você vai querer A água Pra produzir toda a... Vai, Gabi! Radical! Eu não subi mais nada Tô quebrada Descer foi fácil É, mas dos filhos E aí Dê Legenda por Sônia Ruberti